Estamos no mês de novembro e essa época é muito aguardada por quem busca aproveitar o fim do ano para viajar e também, é claro, pelas agências de viagens que estão de olho justamente nesse público. Com muitas pessoas já organizando os passeios, esses estabelecimentos têm registrado aumento das vendas em Sorocaba. Estão chegando as tão sonhadas férias. Ismaíra e a família estão o ano inteiro aguardando por elas. Temos uma empresa, um escritório de advocacia, então automaticamente a gente trabalha o ano inteiro planejando as nossas férias, o nosso dia a dia, tanto férias internacionais, viagens internacionais, quanto as viagens nacionais. Andressa é aquela mãe protetora. Para ela, a viagem sempre tem que ser em família. Muito mais do que o destino é esse momento de estarmos juntos, tanto que agora meu filho mais velho namora e a nossa Nora vai junto, porque a gente faz questão de viver esses momentos incríveis sempre juntinhos e eu não vejo a hora de estar com os meus netos, mas sempre todos muito juntos. Mas há quem goste de aproveitar a vida a dois, como é o caso da Eva e do Wilson. De um tempo para cá, as crianças cresceram, todo mundo está caminhando com as suas próprias pernas e nós estamos pensando mais em nós dois, né? A gente é chamado meio de rodinha nos pés, né? Então a gente tenta, em feriados, buscar um pouquinho dessa questão de estar para um lugar diferente, conhecer lugares diferentes, culturas. Tanto a família Sátiro como a família Paulino optaram por um cruzeiro. E segundo essa empresária do ramo de turismo, essa tem sido uma opção bastante procurada nos últimos tempos. Começou a temporada brasileira de cruzeiros que vai até março do ano que vem. Então realmente também a procura está sendo mais intensa. Cruzeiro é um tipo de pacote que muita gente gosta pela facilidade de dormir e acordar cada dia em um destino. Então o cruzeiro tem saído bastante também. No Brasil, o destino mais procurado são sempre as praias do Nordeste. Já fora do país, Estados Unidos, Argentina, países da Europa, Punta Cana e Cancun são disparados o destino favorito dos brasileiros. Estamos em novembro e essa é justamente a época em que as agências de viagem mais vendem. Vai dezembro, janeiro e geralmente feriados prolongados, né? Carnaval que a gente tem, Páscoa. Geralmente é essa época que o pessoal procura bastante. Setembro do ano a gente já tinha batido a meta do ano passado todo. Esse ano vai com certeza ser um ano bem melhor que o do ano passado. Seja em família, em casal ou até mesmo sozinho, viajar é sempre bom. E não podemos esquecer das lembrancinhas. E para o Daniel, a melhor delas não está à venda. Minha mãe adora trazer uma lembrança ou outra sempre, mas pelo menos para mim o que fica, que é fundamental, são as memórias. Que legal! Aí sim, hein? Boa viagem para essas duas famílias que possam aproveitar muito essa época do ano. Boa viagem para essas duas famílias.